A Secretaria do Meio Ambiente de Montenegro recebeu uma denúncia de cidadãos que param ali, que ficam ali na tarde e de manhã, sentados naqueles bancos e estavam muito contrariados, muito aflitos com as situações de alguns animaizinhos que estavam ali, em vulnerabilidade, animaizinhos que não podiam voar e que tinham seus ninhos ali e a obra avançando e os seus pais não poderiam chegar para alimentá-los. Então, com isso, as pessoas ficaram muito aflitas e ligaram para o Meio Ambiente agora de tarde, pedindo uma ação da Secretaria. E aí eu comuniquei, eu pedi ao Magnus e ao Gustavo, que são fiscais e diretor, que fossem lá em loco e verificassem a situação, se realmente se confirmava e se confirmasse, fizesse uma ação. E foi exatamente o que o Magnus e o Gustavo fizeram, fizeram uma ação em cima do fato, interditando a obra até que se esclareça a situação e faça o destino aos animaizinhos que estão ali, que não pode ser continuada uma obra com os bichinhos sofrendo e tendo a ação do homem para ajudá-los. Nós fomos, na formalidade de notificação, nós temos aqui a notificação, se quiser tirar uma foto até, fomos e notificamos a empresa. A empresa está lá, notificamos o supervisor ali, que é o senhor Agostinho Menegoto, é o supervisor, é o dono da empresa ali, acredito eu, e notificamos ele a parar a obra, enquanto o Estado não apresentar nenhum projeto de manejo dessas aves. Como o Magnus já relatou antes, a gente viu a movimentação de urubus jovens, juvenis, e tem uma revoada de pássaros, andorinhas, a gente vê, uma série de outras aves migratórias e também residentes da região. Possivelmente vai ter ali pardal, tipo tico, talvez pombos, uma coisa desse tipo, a gente não chegou a ver, mas tem relatos da população aí, da presença de outras aves aí, também naquela região ali. Então, a gente se baseia nesses relatos aí, a população clama por uma ação nossa aí, né? Eles já estão clamando há pelo menos umas três semanas, isso a gente já relatou também para a empresa, para o pessoal da empresa responsável aí. Então, hoje nós tivemos que tomar uma ação aí, o clamor ficou muito forte, realmente tivemos que tomar essa ação aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho